olá meus amigos e olá você que não é meu amigo e que alguém mandou esse link ou apareceu do lado aqui você clicou sejam muito bem vindos esse aqui é mais um bastidores do tributo ao rio do pop eu vou pegar o carregador ela vai pegar o carregador a gente tá aqui já em porto alegre para alguns shows que a gente vai fazer especiais os bastidores dessa vez vai mostrar algumas pessoas muito queridas que muitos fãs do Michael conhecem e a gente tá aqui em porto alegre amanhã é o nosso primeiro show e a gente chegou aqui no estúdio pra gente ensaiar porque a gente tem uma pessoa que tocou com o Michael mas nunca tocou cheio com a gente fica ligado para saber tudo que vai rolar tudo que a gente vai fazer tudo que a gente vai aprontar nos shows de porto alegre rio de janeiro e belo horizonte ok bom dia meus amores bom dia meus amores bom dia meus amores como vocês estão hoje eu acordei e depois você estiver aqui a gente tá indo fazer um programa de tv depois a gente vai fazer uma rádio e depois a gente vai ter passagem de som e depois tem um show e ontem teve ensaio eu não dormi muito então eu vou falar muito baixo e muito provavelmente eu vou evitar falar durante o dia que hoje é só o primeiro a gente está recebendo o Rodrigo aqui que faz parte do tributo a Michael Jackson né um espetáculo que tá aí corpo alegre E aí meus amigos estamos chegando aqui no teatro no auditório Araújo Viviana negócio é um pouco grande é bem grandão aqui em ó só os tamanhos aqui puta vida tem que ter gente para caber aqui tem que é difícil vai encher esse lugar aqui mano eu espero que sim o que você espera por favor já temos mil e sim aí sim cabe quantos aqui a muita gente ele falou esqueci quantos três mil três puta que tá quase pô sabores sabores é perigãos a utiliza por farinha se alguém me disseram quando eu era uma criança se爸爸 ou uma tinha mais história eu considerei紅 não quero que eu tipo se alguém me disseram quando yaşava s eu posso dizer sim eu Eu acredito em miracles E a miracle has happened in my life Derrubar esse lugar Pretty bom show Olá meus amigos Fim do primeiro Encerramos aqui em Porto Alegre Já tirei foto com a galera E agora eu estou indo pro hotel Primeiro show da semana foi O Gui está aqui Falta mais 3 Olá meus amigas Foi incrível o show aqui em Porto Alegre A gente não dormiu, foi só um cochilo E agora a gente vai pro Rio Então eu vou ficar quieto, vou evitar falar pra poupar minha voz O dia nem terminou, quer dizer o dia mal começou Quer dizer, é, vamos lá E aí pessoal, estou gravando esse vídeo aqui Não sei se a gente vai conseguir fazer o show Hoje no Rio de Janeiro Nosso voo simplesmente não vai vir mais A gente vai ter que pegar um outro voo às 8 horas Por conta disso a gente vai perder uma conexão que a gente tinha E eu não sei se a gente vai ter tempo de fazer Então eu estou gravando esse vídeo aqui Eu espero muito que a gente consiga reverter a situação Infelizmente a gente não consegue embarcar Não tem voo, não tem conexão, não tem possibilidade E não tem boa vontade também, infelizmente As companhias não se ajudam, as companhias não se compreendem Tem vaga em outra companhia Mas eles não querem passar É, bicho A falta de respeito que não dá E a gente corre agora o risco de não conseguir fazer o show hoje São 7 da manhã e eu já sei que pode ser que eu não consigo fazer um show Que vai acontecer às 9 horas da noite Eu não consigo entender esse país Nosso voo pro Rio de Janeiro foi cancelado Agora a gente está indo pra Florianópolis Depois vamos pra Campinas Depois pro Rio de Janeiro Isso vai fazer com que a gente chega atrasado no Rio de Janeiro 4 voos Boa sorte pra gente Olá meus amiguinhos Parecia impossível, aconteceu Finalmente conseguimos chegar no Rio de Janeiro Vai ter show Não consegui gravar toda a nossa jornada Porque eu não achei que ia precisar Então eu não estava nem com bateria o suficiente A bateria acabou Mas só pra explicar pra vocês A gente tinha um voo Que era pra gente ter chegado no Rio de Janeiro 10 horas da manhã A gente saí de Porto Alegre e vim pra cá Tudo tranquilo, tudo suave Esse voo foi cancelado E aí a gente teve que voar pra Florianópolis De Florianópolis pra Campinas De Campinas pra cá Então foi bem complicado A gente conseguiu mandar uma pessoa nossa na frente Que é o Rony Pra poder começar a coordenar toda a montagem E é isso Imprevistos acontecem Imprevistos nesse ramo São corriqueiros Quase desesperador Eu tô acabado assim Mas eu prometo que daqui a pouco nesse vídeo Quando chegar a hora do show Eu vou estar muito bem Eu vou estar muito bacana Maquiado e cheiroso Fica ligado aí Que vai rolar show sim Ah eu queria chamar o back in vocal Isso aqui é a banda toda Rodrigo, vamos falar isso Não, back in vocal Olha só, isso aqui vai ficar pra posteridade Tá? Fica logo Hoje são... Hoje é que dia, né? Esse aqui ó 21 de junho São 21 e 21 Ó, cravado certinho Daqui a alguns anos Rodrigo Tieta vai estar tocando Com toda a banda do Michael Não, toda não, né? A gente teve gente que morreu Não, mas aqui tem pra trazer Ah tá E vai tá, entendeu? Nicole, você guarda isso Que quando acontecer Tu resgata esse vídeo 9 e meia, tá? Tepo A CIDADE NO BRASIL 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 Olá meus amigos, como vocês estão? Eu estou bem, estou descansado Priscilia está aqui, arrumando cabelo Hoje a gente não filmou muita coisa porque eu aproveitei para descansar o máximo que eu pudesse não só porque foram dois shows mas porque o dia ontem judiu muito da gente esse negócio de viajar, avião cancelado vai de um avião para outro, para outro, para outro fiquei moído então hoje a gente fez a divulgação na Globo mais cedo Música 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 Almoçamos e passamos o dia meio que morrendo aqui, dormindo agora a gente está se aprontando vamos fazer nosso segundo show ontem a gente teve mais ou menos uns cento e poucos ingressos para esgotar, hoje está esgotado e a gente graças a Deus está tudo pronto o cenário, luz, som, tudo é só chegar e arrebentar muito obrigado a todos vocês aqui do Rio que compareceram no nosso show vocês que já foram no nosso show também lá em Porto Alegre, hoje é mais um aqui no Rio amanhã tem BH por enquanto está tudo sob controle, está dando certo vamos seguir assim E aí pessoal, estamos aqui de novo estamos no Vivo Rio por enquanto ele está vazio, daqui a pouco ele vai estar cheio porque ele está esgotado hoje e a gente vai fazer de novo tudo o que a gente fez ontem a gente vai repetir, tudo o que aconteceu ontem a gente vai fazer hoje por quê? Porque nós somos ciborgues nós somos programados só que as vezes dá problema, sabe por quê? a gente é programado pelo Windows aí as vezes entra uns vírus e tal, aí dá errado? dá errado mas no final a gente dá certo, sabe por quê? nós somos programados para matar se você veio aqui no Vivo Rio eu estou avisando antecipadamente, está vendo esse teto? se caiu na sua cabeça é culpa dele por quê? eu sou bonzinho, cara o som vai estar pesado vai estar pesadão, pesadão, pesadão Uhuuu Oh Eu sou Rodrigo Eu vou ouvir a conferência Eu vou ouvir a música agora 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 Desde que eu não quendo por gente, eu sou fã do Michael, desde que eu tenho 7 anos de idade eu assisto aos vídeos do Michael E eu vejo esses dois dividindo o palco com o Michael em todos os shows que eu vim na vida E nem os meus fãs malucos de criança não imaginarem que um dia eu ia estar aqui no vivo vivo A casa chega recebendo tanto amor e dividindo o palco com eles Então, foi mais uma noite que fez com que eu reafirmasse as minhas escolhas E essa noite vai entrar pra sempre na minha vida Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui Pequem ser um abraço Olá, eu amo vocês E eu agradeço por vir e compartilhar isso com nós Mas eu quero agradecer Rodrigo Gia A banda incrível, a dança, a equipe Obrigado por fazer um tributo ao nosso amigo Michael E eu sei que ele está assistindo isso e amando ele Obrigado E é tão bom que reconhecer com você depois de tantos anos E eu vou te dizer, eu assisti a primeira parte do show pela primeira vez E eu tomei Eu fiz Esse cara Ele é bom Muito obrigado, gente Muito maluco porque Eu disse que eu fui muito mais bom porque isso me faz feliz E durante a minha vida inteira, eu escutei que isso não podia ser um trabalho sério E quando eu disse que a gente ia montar o show dele, essas pessoas diziam Quem vai sair de casa pra ver isso? Posso começar a montar? Pode Caraca, bicho Mais 50 segundos Mano, sério, tá bem mais gelado que o monte, tá doendo até a sua Tá a mesma coisa Não, mano, porque você tá bem mais gelado Olha o sofrimento da criança Pegue a câmera dentro da água É Não Vou tacar você aqui dentro Eu quero Sem pé Ah, duvido Vou fazer isso um dia em casa Nossa, eu vou fazer isso e vou filmar Aguarde Caraca, as costas tá pisgando na tua ponta Pode levantar Tá bom, Rodrigo Olha lá, vou ver até queima Olha a faixa Caraca, tá doendo hoje Tá doendo pra caralho, meu Deus do céu Deixa eu ver se é o tantinho Eu não tenho isso aqui Eu tenho uma máquina de lavar o braço-tempo Olá, meus amigos Acabou mais um show aqui no Rio de Janeiro Mais uma missão cumprida O show foi incrível Agora a gente tá indo pro hotel Tirar maquiagem, comer alguma coisa Tomar um banho E ir embora pra Minas Gerais Que a gente tem show Minas Gerais, Belo Horizonte Isso é sensacional E aí E aí E aí E aí E aí E aí